Rodrigo Silva Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Ligo menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ou menos uma vez Quer saber cantar com a cantazinha Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou ao fim Chama meu parceiro Alisson Almeida Pra fazer essa comigo aqui Chega mais meu parceiro Alisson Almeida Da dupla William Alisson Valeu meu amigo Rodrigo Silva Já é sucesso meu rei Estou morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Eu acho que mereço Meu amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou ao fim Música Música